O meu coração ateu, quase acreditou Na tua mão, que não passou de um leve adeus Breve pássaro pousado em minha mão Bateu asas e voou Meu coração, por certo tempo passeou Na madrugada, procurando um jardim Flor amarela, flor de uma longa espera Logo meu coração ateu Se fala em mim, e não em ti, é que nesse momento Já me despedi Meu coração ateu, não chora e não lembra Parte, vai, se embora Se fala em mim, e não em ti, é que nesse momento Já me despedi